Música Olá, o Criatividade é assim, a gente está sempre buscando grandes novidades, pessoas criativas e hoje nós encontramos um dos caras que realmente mergulha dentro desse mundo, busca o que tem lá fora e traz aqui para dentro da Casa da Cultura em relação às suas artes, às suas peças, aos seus quadros, Avelar Mourinho. Como é que é isso, Avelar? Como é que você busca essa inspiração e traz aqui para o mundo cultural? São 19 anos de trabalho, de luta dentro desse universo, dessa guerra artística que os artistas vivem, não só com a financeira, mas também a situação política do país também interfere na nossa vida como artista. Então a gente vai driblando e matando um leão por dia e o resultado é esse, essa exposição que eu montei aqui na Casa da Cultura, são 22 obras do meu acervo, que eu passei um ano e meio guardando para finalmente expor aqui esse resultado. O Avelar Mourinho, ele buscou o que acontece, o que está acontecendo com o mundo hoje, não só com as pessoas, mas com o mundo em si. A gente está vendo aqui, ele me falou em off, que aqui é um retrato da família mundial atualmente. É uma família que está com um banquete, que seria motivo de alegria, porque é a hora da alimentação, a hora de você agradecer, mas só que não, se você olhar direitinho, tem aqui, ele me explicou, eu vou tentar retratar e perguntar se é isso mesmo. Tem aqui a moça mandando um áudio, daqueles do WhatsApp, com a comida aqui, já esqueceu a comida. Esse aqui está meio triste, porque está sozinho. Esse aqui está tentando tirar fotos e tal da comida, e essa tirando uma selfie. E aqui está o gatinho, né? Triste. Então, eu queria que você explicasse esse cotidiano piauiense brasileiro mundial, Amorito. Isso faz parte de uma série que eu pintei chamada Self Serve Solidão, né? São banquetes onde o que é servido não é mais a comida, mas a solidão. Então, a gente vê hoje a solidão das pessoas aglomeradas, elas poderiam estar interagindo entre elas, mas elas preferem interagir com o mundo virtual. Isso é ruim? Não, isso é bom. A questão é que, de maneira exacerbada, termina contaminando negativamente a falta de afeto uns com os outros. Então, eu tento mostrar isso na minha pintura, através dessa família infeliz, né? Junto com a mesa farta e, ao mesmo tempo, farta de tristeza, onde ninguém se olha. Agora, a gente está mostrando aqui, juntamente com o Aniel, que está buscando, é um dos pontos de Teresina que já viraram, né, calendário, né? Já está no calendário nacional, no calendário de Teresina, que é a banda bandida. Você, como você falou, você mergulha, né, cara? Você vai do pop ao contemporâneo, você vai buscando as coisas que influenciam o público de Teresina. E isso aqui é uma das, né, Avelar? Isso, eu gosto de desafios. E quando eu estava finalizando esses trabalhos para essa exposição, foi justamente nas vésperas do Carnaval. Então, essas duas telas foram as últimas que eu pintei para essa exposição e foi justamente pegando essa atmosfera da alegria do Carnaval. Aqui é o... Aqui é a banda bandida. Banda bandida que já está aí, não tem Carnaval se não tiver a banda bandida. Lembrando que não é um retrato fiel da banda bandida, mas a minha ótica para a banda bandida. Então, eu vejo a alegria, as cores. Até uma banda bandida que outrora existia, hoje já ganhou outra dimensão, né? A gente sabe que antigamente era um bloco menor nas ruas, né? Hoje já, né, já ganhou uma dimensão muito forte, como, por exemplo, o que está retratando aqui esse quadro, que é o caminhão das raparigas. Isso aqui é um negócio que a Teresina, o Piauí, o Brasil e o mundo já conhecem como o maior corso do mundo. Ele ganhou uma dimensão muito forte. Isso aqui caiu muito bem no seu cotidiano, no seu trabalho cultural, né, Avelar? Isso, foi, como você falou, o corso, né, às vésperas do corso. Então, assim, eu tinha que fazer um trabalho retratando o corso, né, que agora virou um ícone, uma referência do Carnaval teresinense, né? Quanto mais pessoas veem o meu trabalho, para mim, melhor, porque o artista tem que fazer para mostrar mesmo. Ele não pode esconder seu trabalho dentro de um, enclausurar dentro de um ateliê ou de uma casa que somente X pode entrar. Então, aqui eu estou na Casa da Cultura, que é uma casa aberta, é uma casa totalmente, assim, aconchegante. Muita gente pensa até que paga para entrar, mas não paga. A gente quer que o público venha e frequente a casa. A exposição está quase terminando, ficou mais de um mês, mas eu estou sempre trabalhando para expor em outros lugares. Já participei de exposições itinerantes, já fui para a rua, já fui para pátios, já fui para a feira. Então, o artista vai, como você falou, onde o povo está. E eu quero estar lá. Muito bem, se você tem histórias e quer popularizar através do nosso programa, entre em contato com a nossa produção 3133-3377. Quem sabe, na próxima edição, eu posso estar com você. Com as imagens do Roniel, os trabalhos técnicos do Humberto e a edição do meu amigo David, conhecido como David Beck, a gente está chegando ao final de mais um Criatividade, ao lado dessa grande fera, desse grande artista, Avelar Amorim, é que a gente agradece pelo espaço e, com certeza, pela atenção dispensada, Amorim. Muito obrigado. A gente só tem que agradecer a vocês. Eu é que agradeço a visita, a participação de vocês, trazendo a TV para contribuir, para levar a arte para o povo. Isso é muito gratificante. Muito obrigado. Isso é criatividade! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma